Sabe, tô com tanta, tanta fome que até achei esse franguinho lá no lixo do cinema. Ai, eu fui no cinema, só que o dinheiro acabou e não deu pra me comprar comida. Ai, eu fiquei me esbilhotando lá no lixo, com a função, até que achei esse franguinho. Ai, eu vou comer porque a fome é tanta, porque senão eu vou morrer. Tchau.